Dá um jeito Você quer direto nessa campanha que estamos agora, né? 16? É, lógico, pô Agora que a gente para, dá Tá, por que eu não consigo ganhar jogar? Talvez eu faltava, eu apertei um botão aqui Ah, agora foi Deve estar difícil, né? Isso daqui Porque eu lembro que o anterior foi um pouco complicado até Eu acho que a webcam ficava mesmo, era aqui em cima, assim? Era que assim, né? Era que assim Tá Vamos lá Começou de um canto? Não, eu tô vendo mais Eu tô vendo mais quatro entradas Não, mais duas Eu tava carregando aí Ok Tá Chegamos num portãozão gigante aqui já Ah, eu não tô entendendo, tipo Mano, Chito, o portal tá aqui, já tem um portão aqui Sim, mas tipo Ah, tem aqui embaixo também, Zoriga, olha Tem outros Tem mais um caminho aqui O ponto é É primeiro o portão, já tá na boca Zoriga, já sei qualquer coisa A gente vai ter que fazer a safadeza Fazer os caras descer, essa porra aqui dá a volta, já é Essa é a safadeza Deu pra ver de longe o que tem que fazer É fazer os caras Lá embaixo Onde que você acha que é? Quando eles descem Eles tem que ir pra lá ou pra cá Aí a gente protege o outro lado Tipo, a gente manda os caras pra um lado e protege o outro E tipo, enche de coisa aqui, tá ligado? Essa aqui é a pira Eu tenho uma parede só Ah não, eu tô com duas que eu tava jogando sozinho Tu quer reiniciar o jogo pra fazer isso? Porque eu não tenho um muro único Opa, peraí Opa, peraí Aqui Tem que tapar aqui Tem que tapar Deu espaço Não, aí a gente tem que fazer uma curva aqui pra ir até aqui Assim ó, pra fechar aqui Só que a gente não tem esse dinheiro É, no começo é de boa, né? Eu consigo colocar dois Quando a gente não tem nada de grana, Gito Pera Não, errou, errou Não, eles não passam aqui Passa assim Ah, despassa Não, vai ter que deixar do jeito que a gente tem que fazer Coloca ele retinho aí Do jeito certo Coloca um aqui E coloca um aí Peraí, se fizer assim Ah, é que se ficasse no meio do League O grandão ele quebra Não adianta fazer safadeza então Coloca um aí E coloca um na diagonal assim Talvez não Não tem como fazer diagonal Não, bem aqui ó Coloca bem um aqui ó Bem aqui ó Bem aqui ó Aí depois fecha aqui Tá Aí depois fecha aqui O primeiro vai ter que ser no soco, né? Peraí, deixa eu ver Vai ter que ser na porrada Peraí, aqui tem teto Ou você quer no primeiro Você quer vender isso aqui Fazer umas trap aqui na frente É verdade, né? Tipo, primeiro Pra gente depois vende E refaz isso aí Do jeito que a gente quer Acho que é pirambô, né? Ó, uma cheia de fogo aqui Ah, acabou meu Vou colocar duas serras aí Peraí, eu só tenho que ver Se eu tô com as armadilhas certas Ó, parede de gelo Teto de laser e chão de fogo Eu tenho o Pidge também Tem uma parede de choque aqui Que eu tava upando ela Não vai precisar da parede de choque, né? O teto vai ser útil nesse mapa aqui? Ah, vai Ah, aqui vai ser útil Olha aqui ó Aqui ó Botar um monte de coisa Pra eles morrerem aqui Peraí, tem um portal aqui E tem um portal lá Ah Sim, não Mas beleza Calma Isso aqui é só um começo Teto, a gente vai ter que fazer o negócio Não, peraí Zorig Como é que a gente vai fazer os caras descer? A gente A gente Eles não descem por aqui? Não Pera Ih, rapaz Teto Mas se eles descer Pra onde que eles sobem? Depois tem um jeito de só fazer ele subir? Mano, esse cara Descer por essa rampa? Como é que descer? Que estreia aqui embaixo? Ah, então Isso eu tô querendo pensar Tem portão aqui embaixo por acaso? Mano Tem mais portões, Teto Olha ali o mapa Tem alguma coisa embaixo Não, tem um portão em cima Dois portões em cima Mas olha Tem uns portãozinhos lá embaixo Não tem não Tem, não é possível Olha o mapinha Olha o mapinha Não, esse portão É em cima esse portão Mais cima onde? Deixa eu ver Na direita e na esquerda Ah, lá Não entendi Não entendi como é que a gente vai usar esse bagulho aqui embaixo Na moral What the fuck? Mano, esse bagulho embaixo, Teto Eu vou te mandar a call Esse bagulho embaixo É porque Pros cara A gente tentar fazer eles descer lá E pra dar a volta E subir a outra rampa Sim, mas Mas pra eles chegarem na rampa Eles tem que dar mó rolê Sim, é isso que eu tô pensando O rolo é muito grande A gente teria que fazer um jeito dos caras De tampar o bagulho A gente teria que fazer isso aqui A gente teria que fazer isso aqui A gente teria que fazer uma barricada aqui Até aqui E dar a volta aqui Você é muito caro Fazer essa curva Não, pera E fazer E fazer isso aqui Não, tá tudo errado Caralho, mano Que mapa estranho Mano Tá Vamos jogar E vamos ver Como é que vai ser Enquanto a gente joga É, dá-lhe What the fuck, velho Tem coisa errada aqui Vamos ver Olha aí Os inimigos estão preparando Para brechar um dos nossos gates Eles foram fechados por uma gate Ok, ok Ok Tá, agora eles vão vir de um lado Vende tudo isso aqui Eles vão vindo só de um lado agora Então vem desse aqui, beleza Vamos lá Vem desse lado aqui Tá, ó Eles nasceram Como é que a gente faz para os caras Cair aqui? Eles vão nascer Aqui embaixo Jurek, será que a Kau Era até aquela armadilha Que empurra eles para longe? Mas não ia pegar todo mundo Nossa, mas É aquilo que... Mano É, a Kau seria Acho que o bagulho de empurrar os malucos para o lado aqui talvez Aí eles caem Mas de qualquer jeito Se eles caem aqui, Chito Pensa aqui, ó Olha aqui Se eles caem aqui Eles sobem aqui E chegam no portal Então tipo, não adiantaria É Gosto de grega Eu vendi tudo o seu ali Tá Mano Quando o pau começar a comer Vai ser foda Porque tem até esse portal aqui Pair de um lado pro outro Pra você ir rápido Ah sim Vai dar trabalho Vai dar trabalho Não vai ser pra cá Tá Enemes Eles atacam em outra fronte Enemes Eles atacam em outra fronte Enemes Eles atacam em outra fronte Mas as trape estão cabulosas Não é? Os bichos não saíram dali Tá bom? Você foi tomando mais Ah tá É que só teve um delay Só teve um delay Ah tá Só teve um delay É que só teve um delay Sabe o que a gente ganha mais pontos se a gente não tá lá dando? Só que nem a vuma sasa vai ser difícil. É bem difícil. Vende tudo de novo. Ah, tá. O convencim vai ser tranks. Não, 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 não. Esse portão tá aberto. Esse portão tá aberto. Tá. Então eu vou deixar. É. Qual é a sua coisa lá que eu conto aqui? Tito, abrindo não. A call vai ser o meio. A call vai ser esse meio aqui. A gente vai ter que fazer um rachunfrais, rachunfrais aqui. Fala que é ruim que o meio não tem paredes, Ulrich. Esse que é o problema. Tito. Ó. Aqui vai ser o caminho. A gente vai ter que fazer os malucos dar a volta em tudo aqui nesses bagulhos, tá ligado? A gente vai ter que fazer eles fazerem isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui tudo, ó. Tá. Mas a gente vai ter que criar parede com o tempo. A gente não tem grana pra fazer muitas paredes. Isso aqui já é um começo. Já tá bom. Tá, tá. Agora aqui a gente mete de trap nesse... Eu acho que mata eles no começo também. Senão vai ser difícil segurar tudo quando acumular muito aqui, não? Não. A gente vai cada um pra um portão. A gente fica segurando o portão com as nossas skills. E a hora que os caras chegarem aqui a gente volta, entendeu? Então vou colocar fogo aqui. Ixi também. Eu acho que dá. Tipo, você fica de um lado, eu fico de outro. Se der ruim, a gente... A gente... A gente, né? Toda ali. Vamos ver. Se começar daí desse lado, eu já entro no portal pra te ajudar. Acho que vai com essa daí. Ah, os dois lados. Pode ir lá, pode ir lá. Demorou um pouco mais aqui. Ah, tem meio dano. F. F eu acho que tive antes de ganhar sem levar dano. Acabou aqui, mas aí tem ainda. Tem bastante. Tudo pesado, chato pra caralho. Não entendo ainda porque esse troll verde ele fica... Ele fica verde no começo. Olha o Komod. Komod. Esse bagulho do teto não reseta, né? É foda. Tá, agora... Dá pra continuar aqui, ó. É de um lado... É de um lado e do meio. De um lado e do meio. Vamos colocar mais fogo aqui de novo. Ó, Xita, eu fiz aqui, ó. Dá pra... Ou se eu colocar mais um? Ah, Xita, você nem coloca esses fogos aqui na boca. A gente coloca dentro do corredorzinho. Pra priorizar, pegar os dois lados que vem... Mas aqui o granão não vai quebrar não, Zorig? Não, ali. Passa aqui. Será? Passa. Mais um fogo aqui e eu vou colocar uma coisa de parede. Ah, eu tô sem dinheiro. Eu tô pensando em colocar uma arqueirinha aqui. Você acha ajuda? Uma arqueirinha? Ah. É que eu tô sem arqueiros. Eu coloquei só com... Só com trevo de chão e de parede. Eu tenho mais skills. Eu tenho mais coisa aqui. Então, tipo... Ah, por enquanto nada que eu colocar vai ser útil. Então, eu acho que arqueiro é a melhor opção. Não. Nadalha. O pior é que esse caminho aqui é o mais difícil, velho. Porque é bem na boca, tá ligado? É muito perto, né? Já aconteceu de lá, só digo. Eu tenho que ir pra lá. É gostosinho ver outros jogos menos chutantes, né? Um jogo que não é PVP igual Smite, tá ligado? Ah, tá. Achei que tinha passado por você. Apesar de me dar um minuto que eu volto. Ah, o que eu acho que tá de bom. Só que tá chegando muito bicho. Ele é almost there? What the fuck? Sai, Orc. Tem uma tensão dele, pelo menos. Tem outros ogros ali. Sai, ó. Que pesado, caralho. É, que os cara passar aqui eles vão sofrer. Tipo, querendo ou não. Ó, não tem tempo. Não tem tempo. Tá, vai ser igual lado. Não tá mostrando? Irmão, só protege a gente. Só protege a gente aqui, foda-se. É isso. Faz uma proteção brava pra nós aqui, é isso. Ah, eu vou com mais fogo na boca aqui também. Meio esquerdo, meio esquerdo. Meio esquerdo. Foda, viu bicho. As arqueirinhas tão segurando pra brava aqui, velho. Aqui tá acabando, Chico. Eu acho que eu vou com mais um teto. Pô, eu não tenho nenhum teto aqui. Nessa bolsa. Hum, né? Ok. As arqueiras tão ajudando, viu? Ok. Ok. As arqueiras tão ajudando, viu? Deixar algum teto para colocar esse laser aqui. Será que ajuda isso aqui? Não, dá um dano extra, só que não é só. Não sei se vai ser bom. Se desse para colocar essa barricada do outro lado, só que aí eles passam aqui, porque senão... Ah, que bosta. Não dá. Porque o laser é infinito, sabe? Ele pode estar lá no teto, porque ele vai dar o dano. A gente vai continuar as barricadas por aqui, ou a gente vai deixar as barricadas de fora? Acho que quando começar a ficar muito foda o defendente, eu coloco mais barricada. Por enquanto eles não estão chegando. Só que eu tenho um grana para gastar aqui. Eu tenho dois cá também. Vou até fazer, sei lá, um... Não sei. Ah, coloquei mais duas arqueiras aqui. Vou colocar um espetinho aqui. Vem dos três lados. Ah, esse gelo aqui pega todo mundo que passa ali. Perfeito. Amigo. Na oitava onda vai ser foda, viu? Você fala isso? Vamos ver, né? Por enquanto até que está de boa. Já está vindo os dois dos dois. Eu acho que é difícil deixar o meio, né? Ah, vai embora. Vai embora. Acho que o negócio é a gente defender esse meio aqui, e aproveitar e abusar, esperar os caras chegarem, e abusar das traps, tá ligado? É isso. E aproveita que aqui tem a arqueirinha na parte da nós. Não! Os caras fugiram muito ali agora. E aí, Rosal. Tá bom? Último aqui. Não tem tempo, não tem tempo. Não, vou só encher de arqueiras. As arqueiras estão destruindo esses caras. É poucas. Meio. Ok. Esse lobo é muito rápido, eu juro. Aqui, olha ele aqui, olha. Tá vindo um grande não, da esquerda? Olha o lobo, olha o lobo. Ele só é rápido, ele não está cantando quase nada. Vem, que bom, Rosal. Brabo. Nossa senhora, tá vendo uns grandes agora. O fogo fode com eles, Ed. Eu estou colocando fogo neles de longe. Não, vou deixar aqui só porque estou com dinheiro, não tem ninguém melhor para gastar essa porra de luz. Olha o que é isso, Neyza. O Zaqueirinha está... Não é?! As arqueirinhas estão... Elas estão metrote aqui atrás. Não tem tempo de novo. É a última horda. Tenho dinheiro para gastar. O que eu gasto aqui? Um gelo aqui Não tem nada para colocar Ah, tem um bicho de fogo, sei lá Não é isso, meu padre É muito ruim, não tem parede, velho, teto Tem altas trevas aqui para colocar Mano, parede e teto ia foder esses caras Mas comecinho aí está fudendo eles, olha isso Aham, achei tudo miado Eu não entendi a pílula de ter um espaço tão grande embaixo É, eu não entendi Acho que se for, valeria a pena usar para vencer Mas a gente está vencendo sem usar Foda-se Talvez eu não sei se ela deve mandar esse bicho lá para baixo Para conseguir dar a volta Mano, foi bem de boa esse mapa Acho que foi bem mais difícil por causa do De três caminhos e não ter muito É Foi bem de boa esse mapa Melhorar, dá-lhe de melhorar A gente não pegou caveirinho de tempo Né Porra, que tempo mais rápido Você queria que eu matasse os bichos, caralho? A ideia acho que era não deixar eles chegarem ali na boca, sabe? Não sei se era isso Você quer que eu nerf a minha barricada para ser só um? Você acha que precisa? É, porque tipo, com um ou dois você já coloca E quando eu preciso Né? Vai dar aquela economizada A minha barricada só dá um e dá boa É, mas dá pra mim Acho que eu não tenho nada Eu tenho 14 caveiras Eu vou usar no quê? Deixa eu ver o meu chão de laser Já está no máximo É, mas tem umas paradas Minha que já está no máximo Então, né? Eu estou vendo aqui que não está no máximo para evoluir Tem muita coisa para evoluir Mano, eu estou na pira de pegar essa arqueirinha aqui, irmão E investir nela, viu? Eu posso comprar isso daqui Da parede de choque Ahn... Parede de gelo? Cadê a parede de gelo? Uma vez eu peguei a parede de gelo errado O que veio mesmo no lugar da parede de gelo? Ah, o negócio de ácido Ah, era o parede de gelo ou era o chão? Não, era a parede Mano, Chito Aqui, ó Bagulho de upar a arqueira Não vale a pena upar o bagulho dela Aumenta a vida dela Eu acho que eu vou só upar a habilidade especial de causar dano de fogo Não vale a pena, elas não tomam dano A gente põe ela assim por longe, né? É, não tomam dano Tipo, só aumenta a vida dela Não vale a pena Causa dano de fogo E é isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, era dano ácido mesmo Tá, eu não preciso upar mais nada Eu acho que eu tô full também, mano Não tem nada mais Tudo que eu tô usando tá no máximo Zurilhos da calcinha tá fora do smite? Mas também tá de calcinha, pô Tô de arco praxe também, pô Oh, que mapa da hora Coolis... Caralho? Entra aí, Júlio Cadê você? Ué, eu tava resolvendo ainda Agora tá entrando Mano, que mapa da hora Mano, que mapa da hora Porra O mais da hora até agora, sinceramente Caralho Gostei Mano, ele tem caminho por baixo da... Chito Tem isso Tem coisas aqui no meio Duvido de você pular aqui no meio Ah... Se tem coisas aqui no meio A treta vai vir forte, você tá ligado? Pula aqui no meio pra você ver Vou tirar as coisas minhas que não estão upadas Esse aqui tá upado Cadê você? Eu duvido de você pular aqui Uhul A dublada jogou muito merda, né? Eles falam tipo assim É, bem... Bem preguiçosa parece Tá, vamo lá São quantos portais? São quatro portais isso? Peraí Mas tem aqui embaixo também É, então São quatro portais Contando com os de baixo Tá, tem um aqui Um aqui Aí do outro lado É, aqui é aquela piranha De bloquear a passagem A gente tem que dar toda a volta Tipo, bloquear aqui Parece que tem que voltar Aí tem aqui em cima Tem um de esquerda E um de direita, certo? Tá, o problema tá aqui no meio, né? Ou no começo No começo os caras do meio Vai ser difícil Tá Aí tem... É só aqui no começo É... Eu tô perdido Quer investir Segurar aqui no começo? Depois a gente vai vendo Eles nascem aqui Ah, então a piranha faz eles darem a volta, né? Tipo, fechar aqui e fechar ali Aí eles tem que ter que vir até aqui pra descer, né? É, eu acho que é O negócio é fazer isso aqui mesmo Fazer os caras virem até aqui atrás pra mim Ah, só tem que colocar... Mas dá pra investir aqui no começo agora Só tem que colocar minha última arma aqui, ó Eu tenho parede de gelo Parede de... Parede de choque Chão de fogo Chão de... Ixi... Não tem nada pra colocar mais aqui Vou colocar um bagulho de cura aqui De last item Ah, no começo ele já vai tomar uma saraivada aí É isso Abraço Ah, eu lembro quando a gente tava conversando É de upar o bagulho de mana, né? Pra... Pra usar os poderes, né? É, pronto Eu tô com a luva de fogo aqui E nem a mana vai embora Ah, tem caveira lá fora, como é que pega? Ah, não consigo pegar caveira, Zulig Aí é troll Matou ele lá dentro Mas não foi a gente Foi as armadilhas que matou Porque a gente não consegue bater lá dentro Ah, então foi o gelo, sei lá Ou o bicho voou pra trás, sei lá Mano, fogo acaba com esse ogro grandão aí, velho Tá, vai vir desse lado e por baixo na esquerda O negócio pode vender as coisas aí O baixo na esquerda ele só vem ali, né? Caveira maldita Tá, vende tudo aí Ai, ai, ai Talvez é barricar aqui pra gente focar no meio? Quer barricar e já travar aqui? Deixa eu ver E... aí eles vão ter que ir lá atrás, certo? Vão ter que dar essa volta toda, ok E agora, mesma pira aqui, né? Tampar aqui Eu acho que é Eu acho que o negócio é tampar um lado Tampar bem aqui na frente assim, ó Bem aqui, tipo Aí eles chegam aqui pra ver que não conseguem passar, tá ligado? Acho melhor se colocar aqui, não? É, porque... Deixa eu ver Aqui, ó Você diz aqui? É, eles não passam aqui não, né? Eu acho que eles tem que vir até aqui pra ver que tá tampado, sabe? Tá E agora as armadilhas te focam onde? Porque aqui, né? Tem a subida, só que não sei como é que a gente vai fazer Ah, eles vão ter que passar todos por esse lado aqui Então, ó Tipo, eles vão vir de lá e tem que vir por aqui Então eu acho que... Se você pensar que todos vão passar por esse corredor no final Eles vão ter que vir todos por essas escadas aqui E talvez até tampar uma escada E encher de trap na outra É, aqui ó Tampo a escada da esquerda aqui E a gente foca as trap nessa região aqui Você acha bom? Tá Eu... 2.800 Pior que a escada é uma bosta de fazer trap, né? Ah, eu vou vender esse seu aqui pra colocar gelo Se caso eles subam, eles tomam em gelo Ah, como já tamo aqui em cima Né? A zargueira tá puta Elas tão cuidando de fogo, hein? Bora Eu tô... tô ready Ah, acho que agora é isso Por baixo primeiro É, por baixo Tá de olho no mapa Caralho, é um monte de... Ah, os imunes é fogo, Zorig Aí é meme Aí é foda Porque aí as arqueiras vão estar inúteis Lá em cima É Você tá em cima? Vou, vou, vou lá Acho que eu vou em cima também porque aqui vai... Ah, tem um bicho quebrando o nosso bagulho O bagulho? A nossa barricada, filho da puta Era amarelo? Não vi no mapa Não, era aquele corredor Ele quebra o barricada O lobão? É Ah, tem uns grab aqui também embaixo O grab é bom arqueiro, flecha da direita Mata ele rapidão Aqui em cima acabou Aqui em cima acabou Olha a arqueira dando negativo nele Porra Aí é meme, Zorig Não é? Faltou só a gente olhar quem que é e quem que ia vir, né? Ai, porra Ah, esse aqui eu não gostei não Que foi isso daqui Agora vem do outro lado É Na real, fogo? Tipo, eles são imunes, né? É, então tira esse fogo daí Tira esse fogo daí Tira o ventura Opa Então os de baixo devem ser todos os capetinhas, né? E o de cima é os orques normais, né? Eu acho que sim Então é essa a pira, cheeto Vem com ele, dá onde ele vem agora? Ah, de baixo? Acho que dos dois é de baixo Não, dos dois é nada de baixo Não, os de fogo devem ser fracos contra laser, né? Deu os laser Talvez Os de fogo devem ser fracos contra gelo, cheeto Também, é verdade O seu gelo devem fuder os bichos de fogo Sim Verdade? Eu tô com o dinheiro sobrando, mas eu não sei onde colocar ainda Tito, amarelo Muito amarelo Ah, é por aí? É Ah, o do Troll também tem Ah, é por baixo, safe Não, Zwing! Zwing! Sua HP! Você não tava vendo sua HP? Mano, desapareciste, Tito Era umas bavarinhas de fogo Ah, eu nunca vi esse bavar antes Foguinho Olha lá, olha lá Estão quebrando barrigada Zwing! Que caro! Filhos da puta Caralho! Ele destruiu a nossa barrigada, Tito A gente vai ter que colocar barrigada de recuada ali mesmo, Zwing Foda-se Pra eles não verem, tá ligado? WTF, mano? Os caras falam assim Barricada é minha pica Tito, eles tão passando Não! Passou, Zwing! AF Nossa Tito, perdemos Caralho! Perdemos muito Mano! 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 Chito! Socorro! Perdeu! Mano! Mano! A gente se fode! É a primeira derrota que a gente deu, não foi? Sim! Tá! A estratégia não foi boa Mano! Seguinte! Eu vou ter que levar coisa de chão que não seja de fogo Sim! Gelo, Chito! Procura o bagulho de gelo Mas eu não tenho Os espetos Na real, Zwing Eu posso fazer o meu fogo virar Arcano Aí, tipo, enquanto tá jogando aqui Ele joga Arcano, sabe? Mano! Que... Explodido na porta! Mano! Você tava... Você tava... Tava beijando a porta do nosso caralho Cadê o Zwing? Ai, mano! Que merda! Chito! Sabe o que eu posso fazer? Eu tenho aquela cuspidura de dardos Eu posso colocar ela pra... Em vez de duração, dano de gelo Aí a gente coloca lá embaixo E ela vai bater bastante Tem como ver um gloss Acho que quando a gente entra no jogo A gente... A gente dá pra ver o glossário ali, né? Sim Perderam só pra ganhar um achievement Perderam uma vez Né? Foi a primeira derrota, não foi? Primeira derrota nossa! Foi a primeira derrota nossa! Caralho! A gente foi destruir! A gente teve chance, né? A barricada aqui é só de um lado Pros foguinhos não vier puto É! A gente tem que colocar lá Bem arrecuada Mas eu acho que eles vão direto A barricada atrai eles, Chito Será? Ah! Esse que é o problema A barricada atrai Mas você viu que você deixa eles passarem aqui Não é impossível? Não dá pra deixar eles passarem aqui simplesmente? A gente tem que travar uma posição aqui A gente tem que colocar Mas esse daqui é depois Primeiro a gente vai lá em cima A gente tem que ter aqui Os caras roxaram tão forte Que eu tô até agora em choque Ó, deixa eu ver Caralho! Tô traumatizado! Ó! O demônio leve roxo Ele tem dano de gelo Dano de gelo Dano de gelo Resistência é dano físico Só que dano de gelo Vulnerável arcano e gelo é o Gab Cadê o foguinho? É Mano, o foguinho Ó a cara do foguinho Entra na loja aí, Vivi É, eu vi que eu tô vendo Tá vendo que tá vendo uns elementais de fogo Nunca vistos antes? Inimigo pesado Vira foguinho Ser destruído Nossa, Chita A gente vai passar mal nessa aqui, viado Olha, tem os bichinhos que a gente mata e eles explodem também Os kobold que tem bombinha nas costas Ah, não é Começa pra dar, né Encher aqui de armadilha e matar eles aqui mesmo Ah, a gente sentou Eu vou ser sincero A gente vai demorar pra passar isso aqui Caralho, velho Tô to olhar do Google pra vocês ali Não, Chita A gente tem que superar nossos limites Acabou o dinheiro Ó, mano Tô em choque até agora que a gente tomou toda pica E aí, senhor Raul Boa noite E não foi porca pica, não, velho A gente tá atropelado Nossa senhora A gente não teve nem chance Nossa, se faz as florestinhas engraçadas Projeta um 4x4, velho É pra essa forma de bem vindo aí, mano Roubou de maldito Roubou de maldito Essa aqui não dá nem engasgo, né Essa aqui é de boa Essa aqui é de boa Esse aqui é de boa O problema é... Esse aqui é foda, Chita O problema é os bichos lá debaixo Os capetas do inferno Mano... Tô até agora... Eu fiquei grudado na porta do nada Eu morri, velho Ai, meu Deus Nossa... Que merda, velho Agora é o momento da gente criar as barricadas, Chita Tá, então a gente coloca a recuadinha aqui E tem que criar aqui de cima Porque eles já vêm lá de cima também, lembra? Eu vou colocar gelo aqui na passagem que todo mundo passa, então Alô? Ah, tá Oi Achei que achei bugado Ah, ah, eu acho que aqui, ó Dá pra colocar até aqui embaixo a barrigada pra fazer eles andar mais se eles for descer aqui, ó Ah, boa, boa, boa Eles vão vim aqui e depois vão dar uma recuadra Coloca aqui, coloca aqui Precisa de uma toa aqui Tá E eu vou colocar gelo lá embaixo, porque meu irmão Gelo aqui, gelo aqui, gelo aqui, gelo aqui, gelo aqui, gelo aqui Tudo que te... Gelo aqui, ó, ó Isso aqui atira gelo, Chita Coloca gelo aqui, meu irmão Isso aqui atira gelo Não, daqui a pouco eu vou colocar uns piches ali pra eles querem nem tudo gelo Porque, pô, eu tô traumatizado, eu tô traumatizado Só ia atirar gelo, foda-se, dali Eu tô pronto Pô, baixo primeiro, né? E se vier fogu... Se vier foguinho por aqui, fodeu Corre, corre Ah, eles vão direto agora Eles não vão chegar até aqui Ah, foda-se, eles fazem um caminho mais longo Lá em cima é bem pouco, tá? Vai Ah Ah, o lobo que... O lobo ali pulou por cima da barricada, Doreg, o lobo Uhum E os monstros de cima? Ah, eles são tudo... Eles não tão fazendo a curvinha, Doreg Eles são só, olha... Tão só passando direto Ah, foda-se, eles... Eles não viram direto? Cabrão Os gelos tão segurando esses bichos um pouco embaixo Mas a gente precisa de muito mais gelo, viu? Não 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 Ok Agora é a hora Agora é a hora que a gente apaiou, né? É... Foi bem agora Tá, mais gelo Eu já coloquei mais uma gelo aqui Vou piche aqui também, porque eu não quero que eles apassem Então pronto Tocando tudo que tem aqui, tá ligado? E fica longe Fica longe daí É verdade Deve ser ver o que aconteceu no começo Ai, que medo Ai, que medo Nem em cima não vai sair não, vai? Ah, nem clicaram, porra Não é, gente É isso Tá vindo mais gelo? Falei nada, falei nada, falei nada Sai Matou Esse bicho tá correndo, tá ligado? Eu não tô louco, né? Não vem de cima não, né? Não, não, não vem de cima não É, tá vindo lá de trás também Vou colocar mais gelo aqui Aqui A gente não sabe qual que vai ser a próxima aula, né? Que a gente não chegou Que a gente não chegou nessa parte Ok, ok, Chito, agora vem de cima também Agora é um de cá e dois de cima Agora a gente tem que fazer um bagulho aqui A gente tem que colocar a nossa outra barricada Ô Turegui Cê sabe se aquele lobo Ele pula esse aqui sempre? Hum... Da última vez ele tentou quebrar aqui em cima Porque tipo... É, porque aqui ele passou voando assim por cima Coloca aqui mesmo Coloca aqui mesmo Vamos quebrar lá do outro lado também Coloca lá em cima Porque isso aqui ganha tempo pra gente Tá, a passagem... A gente quer fechar algum lugar aqui pra encher de trap no outro lado? Não é ruim Pra eles todos passarem no lugar Pra gente forçar... Pra gente forçar... Tipo, a gente coloca bem aqui, ó Tá, eles vão passar todos por aqui A gente enche de trap aqui É... Aqui não precisa ser gelos especificamente, né? Ó... Depois... Você tem... Ó... Depois o que a gente pode fazer? Colocar até mais uma aqui, ó Pra gente ser obrigado a passar todos por aqui Ainda assim É melhor tampar aqui, ó Tampar aqui pra eles passarem por ali Que é o caminho mais longo Tipo, colocar a parede bem aqui Pra eles passarem... Pra eles virem aqui Se a gente colocar aqui Eles já não iam querer vir aqui de todo jeito, sabe? Não, é... Pode ser Tá, agora vai vir de todos... Três lados, então Deixa aí em cima Que eu acho que eles tem que fazer um caminho mais longo Acho que... Vamos ver onde vai vir primeiro, sinceramente A gente vai Vou colocar um gelo aqui E vou encher de coisa no chão aqui, ó Não, encher não Porque não tem muita coisa Vou colocar dois arcando aqui Tô pronto Vamos ver de onde vai vir primeiro Tem que tomar cuidado dos amarelos, Tito Tá, mas a gente encheu de muita coisa lá embaixo, né? E talvez agora vai ser pesado aqui em cima Mas vamos ver Ah, é que a gente tem muito tempo aqui em cima, tá ligado? Por causa desse bagulho E aqui em cima os arcs normal Tito lá embaixo já tem, velho Lá do lado, do outro lado também Ah, aqui tá mamando pros bagulhos, né? É, eu acho que fica lá em cima Deu seguro aqui Fica lá em cima Se precisar eu... Tem um ogro aqui em cima Tem um ogro aqui em cima, só liguei Gente, não tem muita ideia pra um ogro Não, matei, matei Ah, achei esse daqui, né? Cadê? Tem essas porra aqui também pra usar depois Ah, eu usei um pouco cedo talvez, né? Mas não é isso Ah, eu usei um pouco cedo talvez, né? Os bichos ali embaixo tão apanhando pra cima Não, eles andam passando ali, né? Esqueci, cê tá reparando? Porque eles estão todos focados em passar ali na direita Tô vendo Por que será isso? É, são orques, né? Entrou? Entrou 11, liguei? Que? Onde? WTF? Ah, droga Se for um baixinho roxo Não é, até tu lá Dá pra tirar aquele ali mais um? Tá Não tem nem tempo aqui também Vamos tampar aqui Vamos tampar aqui Vamos tampar aqui Vai tampar aqui? Outro, 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 outro Aqui, aqui, ó Ixi, de trap aqui em frente, eu acho Que porra de barulho foi esse? Foi um barulho Amarelo Da onde? Ah, mas quebraram, já quebraram Quebraram, já quebraram Quebraram Echobold aí é foda Mano, aqui eu tô ouvindo barulho de cavalo, mano É cavalo? Mano Explode isso Ai Quebraram mais barricada? Quebraram mais barricada, Dori Quebraram ali embaixo, né? Entrou mais um no portal, viu? Aqui isso não vale o jeito Eu tenho dinheiro pra trap Tem que ficar com trap A gente vai ter que colocar mais trap aqui na porta desse aqui no subsórum. Passou dois já? Sim, a gente precisa de mais trap aí Deixa eu ativar aquela porra ali atrás Ativa você, Edu É esses roxinhos pequenos que estão passando, gente Ah, então Coloquei mais um gelo ali embaixo pra segurar esses roxinhos Vai ter lava se ele chegar perto Errei um pouco o jogamento Vem cair nele, filho da puta Tá bom? Tá Mais um, vamos lá Aqui Não tem tempo Ah, aqui vai passar direto porque quebraram o barricade Vai ter que quebrar o barricade na direita agora Vou matar eles Amarelinho aí Não, amarelo aí em cima? Olha embaixo Aqui é o lobo, filho da puta Tito, bicho é um granal aqui embaixo 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 Mas tem bicho em cima também Fodeu então Abraço pra nós Se bem que as traps ali embaixo estão fazendo um estrago, viu? O bichão O bichão não vai nem sair da de baixo Só por causa da frente Amarelo em algum lugar? É meio aí No meio mesmo Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ah, tá Ele ali Matei, matei O joguinho O joguinho podia dar um tempo de respirar, né? O joguinho podia dar um pouquinho pra nós? Não, não Ele só um foda-se É isso Ele só joga Filho da puta No meio No meio tá passando ninguém não, né? Aqui embaixo Quer dizer Não, não Já acabou Já acabou lá embaixo Boa Tem mais um só de novo Tem mais um lá atrás Ah, tá bugado ele Olha aqui Que mula Tá, agora tem tempo Zig, zigue zague aqui não é uma opção? Nessa parte aqui É, eu tô pensando que sim Mas deixa eu falar Aqui Não tá Os caras não tão chegando muito aqui, ó Mas eles chegam alguma hora aqui na frente Eu tô pensando de encher de arqueiro aqui em cima Nesse naipe aqui, ó O problema é que minhas arqueiras estão de fogo, né, velho? Ah, então Aí não vale a pena as arqueiras no momento Não, pro Zork vale Você tinha tentado downgrade nelas, tá ligado? Aqui É Pro Zork vale Pro Zork vale Não vale pros monstrão Pros de fogo, tá ligado? Ou a gente podia reforçar aquela bagulho aqui em cima de novo, né? Verdade Porque quebraram essa desgraça aí Pelo jeito, mas todo round vem amarelo, velho Tem que ficar de olho nisso Mano, eu acho que eu vou colocar mais gelos aqui, tá ligado? Pra... Né? Só por encargo de consciência Se alguém passar aqui Tem um gelo pra segurar ele, sei lá Qual é a barricada dupla aqui em cima? Qual é a barricada dupla aqui em cima? Aqui é barricada então eu não vou gastar dinheiro não Pera aí, cadê onde? Aqui assim, pra eles passarem só por um canto Tipo aqui? É, eles tem que passar aqui Aí já põe tipo trap aqui Põe... sei lá Bagulho arcano Não, não, pera aí Você tem dinheiro? Tenho Pera aí então Se eu colocar a barricada aqui Coloca a sua, como é que fica? Coloca uma sua aí É Fica muito estreito, né? É, eles quebram Pera aí, eu posso colocar um pouco mais pra cá? E se eu colocar aqui? Aí fica o espaço de um slot certinho, né? É Pode que tipo, eu queria colocar do lado de cá Por causa que esse fogo pegar neles Porque o fogo não pega aqui, tá ligado? Não, mas aí eu tipo, o bagulho seria Calma aí, essas arqueiras aqui já são inúteis Eles não tem mesmo? Pera aí, mano Vou deixar tipo duas arqueiras mesmo aqui Vou fazer o seguinte Não, tem que... Tem que fazer num lugar... Vem, gente, capitão Pra ver o negócio Coloca a tua aqui, eu acho No canto aí Senão vai bugar É, vai ter que ser assim É, então nem precisa dela, na moral Por que não vamos mudar a passagem deles, olha? Ah, e põe trap aqui Cadê? Coisa de chão, preciso Vou colocar uns pichos aqui Pra quando eu for colocar fogo neles Vamos E aqui em cima... Ah, vou colocar uns arcano aqui Porque falo que vai ter um bichão que ele é de fogo Que ele toma dano de arcano Pra que ele chegue até aqui Não queremos, né? Mas... Você tem alguma coisa que dá dano aqui no chão Em vez desses pichos Por enquanto? Acho que a dano aqui é mais importante Que o piche por enquanto Pera aí, nem isso aqui Acho que isso aí vai ser melhor Pronto, só que eu tô com dinheiro Não sei o que eu faço com esse dinheiro Tá com dinheiro? Com 1.700 Coloca gelo aqui embaixo Coloquei, coloquei Coloquei mais gelo Então bora Se tiver mais dinheiro aí Ah, vou colocar só uma Na entrada aqui Pra os caras já virem meados Então Pode dar U Ah, aqui embaixo Na esquerda? É Ele tá tirando os nus de fogo, velho Usa amarelo, quer dizer Tem uns fogo de aqui em cima já Amarelo, amarelo Embaixo e em cima Procurando eles De cima eu matei De um lado Ah, é o fogo, é o fogo Acabou? Amarelo? Não, tem dois amarelo saindo De baixo Acabou, acabou Tá, agora é aqui Ah, né, eles estão bugando lá Olha lá, o Mojork bugado Tá vendo? É aqui em baixo Aqui embaixo Os gabisinho Já que o fogo dá mais grande do que o arcano né Mas, porra, nesse round não iria valer a pena o fogo É bom de mexer bugado lá, tá vendo o Liga lá no fundo? Pensei com tudo lerdão ali É bom pra nós, bô Os bobão tudo bugado Elas são ondas Ai ai, podia deixar eu colocar alguma coisa aqui Será que vocês estão bugando ali? Vou colocar uns bagulho ali Olha o lobão Onde que ele vai ver esse lobo? Aqui, 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 ó Ele pula barricada até quando está a mesma altura que ele, velho Ele só é parcozeiro mesmo Isso é meio louco Bicho de fogo aqui embaixo Os amarelos é o foguinho aqui, tá? Tem amarelo saindo lá de cima, xxxx Tá, vou lá matar eles Olha o lobo, no outro lado, no outro lado Pulou barricada Mano, que barricadinho de ataque, porra Ah, é o lobo, o lobo? Eu ia lançar, filho da puta Matou, matou, matou Ai, bando de bloco, filho da puta Eu só quero matar o cara que é barricada Tem amarelo embaixo também Tem amarelo embaixo também Não é o foguinho Mano, o foguinho é muito rápido, velho Sim, ele passa muito rápido Tá, porra, não é o que? Tá, porra, não é o que? É, agora vai vir o bozão lá Eles vão dar tempo da gente Não, não Eles tão cagando pra gente É só isso mesmo Coloquei mais coisa aqui embaixo E vou colocar mais um gelo aqui em cima Tem amarelo em cima aqui Vou matar o amarelo Tem mais amarelo? Tem Tem Batei o amarelo de cima Ó o lobo O lobo tá indo por onde? Por aqui Parou de cavalo que eu tô encurcado É, que bicho que é esse parou de cavalo, velho? Não sei Quebrar o mercado, de cavalo Ah, é, filho Eu viajei por um segundo e eles quebraram a entrada aqui em cima Ah, não dá nada Não dá nada Não dá nada Vou ajudar aqui em cima Porque ele embaixo tá trapado demais Tem mais amarelo Cheeto, cheeto, cheeto Muito amarelo Nossa senhora Qual o barrigado quebrou? Qual o barrigado quebrou? Não sei Fui, tá morrendo Não, não precisa não Eu vou aqui num bagulho ocuro Oh, o lobo tá quebrando a barrigada ali em cima Esse lobo é um filho da puta Mas ele foi agora pro outro lado, né? Que não quebrou da esquerda Porque se ele quebrar da esquerda, ele tá fudido Embaixo parou de bicho? Parou Acho que as traps estão muito fortes aí embaixo Ah, acabou Uh, esse foi difícil, bicho Mano Só estou triste Que dois que passaram A gente não tava com visão, sabe? Obrigado Eu nem vi esses dois passando, velho Porra Mas a gente pegou só três caveirinhas Por causa dessa... Não é? Que bosta Mas a gente é sempre... É a interesting Mas a gente não foi É nós A gente não passou A relationship É ela Mas a gente não quebrou Tchau.